Ah? Ahahahah Oh, mas deixa eu virar Deixa eu virar Que o cara pegou meu jag Toma esse teu jag aí, toma Valeu Enfia o jag no cu Beleza Que gostoso Que gostoso Que gostoso Me protege o jag Um jag de protégio Teu jag te protege Hum? Seu canalha Delícia Todo mundo pegando camisinha Aí sim Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval É, fi É, rave o ano inteiro É bala voando o ano inteiro Vou alvar Vou alvar É, aqui é O bling não consegue acertar o Drog Serviu? Não importa Não vai que, fala mais uma palavra Mais uma palavra Sobeito aqui Augusto, vai vendo. Olha o arrombado. Olha o pomo, como que tu fez isso mano? O que? Olha o Danilo Zé Ruela. Sim. Cadê o ursão mano? Esse homem que... Oh, tem nega aqui ó. Ah, tem nega aqui ó. Alguém pode agarrar quando ele vai tirar aquela? Eu não não. Eu não posso avisar pra você neném. Obrigado BBB. Então rapel já. Tchau. Acabou. Ela está na escada aqui comigo. Nossa, eu morri. Eu entraram já no objetivo. Tchau. Não, 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 não. Olha o BlackBerry tá aqui já. Vai, 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 vai. Cadê o baiano? Achou o baiano viado. O que? Você está fudido. Vai, vai, vai. Tô com a escada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa. Não, não, não. O opetim do YouTube. Ó oiment佐. Caralho. Ó, Betín. Ó o dominated pois não irei os outros целores. Pega, pega. filha da puta 3k cuzão, 3k e 2 baianos localizados vai tomar no cu